A verdade dói só uma vez. A mentira dói cada vez que você lembra. Então valorize quem valoriza você e não trate como prioridade quem a trata como opção. Valorize agora a pessoa que você ama. Amanhã, quando você mandar mensagem, ela pode não estar mais online e vai doer não vê-la digitando. Você vai comentar saudade nas fotos antigas e ela não vai mais estar ali para responder. Você vai bater na porta e talvez ela não esteja mais para abrir. Vai querer ligar para ouvir novamente aquela voz e ela não poderá mais atender. A vida é misteriosa e cheia de talvez. Por isso não deixe para demonstrar seu sentimento amanhã. Diga à pessoa que você ama o quanto ela é importante. Talvez ela só tenha até hoje para te ouvir. Pense nisso. Tchau.